Lá que dá aqui em Fortaleza, negado, ó, não tem ninguém, não tem ninguém, gente, todo mundo isolado, calçadão vazio, pré-vazio, poucas, poucas pessoas dentro da minha. Lá que dá aqui foi prolongado, o governador prolongou, mais uma semana aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Todo mundo em casa. Pouca gente se arrisca. O negócio está muito sério aqui no estado. Todos os municípios estão em alta no Covid. Então as pessoas estão se resguardando em casa. E é isso aí. Enquanto essa doença não der uma trégua, vai ser isso, pessoal. O projeto aqui da Beira-Marco completamente concluído desse lado aqui. Poucos detalhes lá na frente, na parte do Náutico, que é onde fica a feirinha. E as pessoas não podem exufruir do local, que ficou sensacional, como vocês estão vendo. Mas não pode ser exufruído por conta da comissão. Enquanto não tiver uma solução, é isso aqui, pessoal. O local está praticamente abandonado. As pessoas já estão em casas, se resguardando para continuar a ser. As pessoas passando dificuldade, a questão financeira, mas estão guardando a saúde. E isso aí não é bola para a frente. Pouca gente, tem poucas pessoas que estão se resguardando. Estou completamente vazio. Eu acho que eu nunca vim aqui na Beira-Marco para ver. Tudo vazio assim, que nem está hoje não. É a primeira vez que eu vejo isso. Olha aí, não tem ninguém nesse horário. Hoje é sábado. Quase quatro horas. Isso aqui era para estar lotado de pessoas. Totalmente cheio de vida com esse local. Era para estar aqui, era para estar bombando de turistas. Era para estar bombando de portalesense. Gosta desse local, de fazer caminhada. Principalmente esse horário aqui, que é o horário que as pessoas gostam de começar a sair para vir para a orla. Esse local aqui ia estar bombando, pessoal. Esse horário aqui ia ser muito lotado. Eu não ia estar conseguindo andar do jeito que eu estou aqui. Então, é uma pena que esteja assim.